Meu nome é Willis Scarpin e nesse vídeo eu vim te mostrar por que comprar uma ação, qual a importância dela e o que é uma ação. A ação é uma empresa, é um pedaço de empresa, quanto mais ações você tiver, mais pedaços da empresa você tem. Então praticamente é ficar dono de uma empresa. Então se você compra uma ação, você fica dono de uma empresa. Aí você vai me perguntar Willis, por que então ficar dono de uma empresa? Então existem diversos tipos de motivos de você ficar do sócio dono de uma empresa. Comprar uma ação, de fato. Comprar uma ação é muito simples, é só apertar um botão, um botão comprar numa corretora e você é dono de uma empresa. Simples assim. Mas muitas pessoas falam que investir em ações é arriscado, é perigoso, que não se pode fazer isso, que vai perder tudo, que é cassino. Então não é nada disso, é ficar dono e sócio de uma empresa. Aí tem que saber o motivo de fazer isso. Tem um motivo pessoal de, para mim, no meu caso, eu utilizo esse canal para criar uma posibilidade rentável da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Acumular muitos ativos, imóveis e crescer o patrimônio. Ou pode ser simplesmente para ajudar a sociedade. Isso mesmo. Quando você compra uma ação, você fica dono, patrão de uma empresa e dá dinheiro para ajudar a empresa a crescer, dá dinheiro para a empresa. Você compra de outra pessoa, faz a empresa valer mais. Se a empresa vale mais, ela tem mais dinheiro. Se ela tem mais dinheiro, ela contrata mais. Ela gera mais emprego. Se tem mais emprego, tem mais dinheiro para gastar. Assim, as pessoas compram mais e fazem a empresa lucrar mais, que volta para você e ganha mais dinheiro. E enriquece junto com todo mundo. Benefício de sociedade é muito importante você compra uma ação. Além desse benefício, a gente utiliza a compra uma ação porque ela é uma empresa. Geralmente, se você compra uma empresa importante, ela tem uma muita importância na vida das pessoas. Logo, sempre, por exemplo, se for uma Vivo, que é de telefone, internet, sempre as pessoas podem continuar contratando a Vivo. Você deve contratar a Vivo. Se você quer no celular, dá Vivo. O chip dá Vivo. Se a internet dá Vivo. Tudo dá Vivo. E dando dinheiro para o patrão. Então, se você ficar sócio da Vivo, você vai dar mais dinheiro para a Vivo e ajuda ela a melhorar seus produtos. Então, é muito vantajoso ficar sócio de uma empresa. Principalmente, você entende o balanço patrimonial dela. Se você comprar ela de uma forma barata e ter altos dividendos, altos lucros. Dessa forma, eu utilizo empresas para criar uma aposentadoria, em vez de emprestar dinheiro para alguém, que é mais sólido, é mais importante, tem ativos. É possível ter uma grande variedade de empresas para se escolher. Você escolhe as melhores. Diversifica o dinheiro e ganha no longo prazo, porque as empresas são feitas para lucrar e crescer. Então, é muito vantajoso, tanto para a sociedade, quanto para você mesmo virar dono de um negócio. Afinal, em outro vídeo que eu falei como ficar rico, a única forma de ficar rico é criando uma empresa. Ou ficando sócio de alguém que criou uma empresa. Então, na Bolsa, a gente fica sócio de alguém que criou uma empresa e ganha dinheiro junto com a pessoa e enriquece durante o tempo. Eu também utilizo as empresas para acumular capital, já que as empresas têm uma rentabilidade alta, pelo menos as que eu escolho. E com o tempo, tenho uma rentabilidade mensal maior, que no caso eu gostaria de conseguir 2% ao mês, no longo prazo, com a valorização dela lá na frente. Se eu conseguir isso, como juros compostos é uma matemática que não tem erro, eu vou acumular capital muito rápido e vou me enriquecer daqui 15 a 20 anos. Não significa que é rápido. Não significa que é quando der o tempo de juros compostos 15 a 20 anos, eu vou acumular muito capital. Talvez eu, como empregado, trabalhando no meu negócio, não conseguiria sem a ajuda da Bolsa de Valores. Mas, em geral, a Bolsa só ajuda a sociedade. É um belo motivo de ajudar a sociedade. Comprar empresas e dar dinheiro para a empresa e gerar mais emprego. O governo mesmo deveria incentivar muito isso, porque isso ajuda muito a sociedade. Então, quando você vê um amigo e fala, a Bolsa é cassino. Depende, se ele entrar para fazer apostas, vai ser cassino sim. Se ele entrar para investir sério, ajudar a sociedade, ficar dono de prédios, ficar dono da BB Seguridade, que é a aposentadoria do Banco do Brasil. Ajudando o Banco do Brasil a criar mais apostadorias e diversificando o seu dinheiro para não ter risco para você mesmo. Ajudando a sociedade. Por exemplo, os americanos, já falei em outro vídeo. Quase todos investem. Lá é uma beleza morar na América. Aqui quase ninguém investe. E já sabe como é que é o país nosso, né? Então, comprar uma empresa é apertar um botão e ficar dono dela com a ajuda da Bolsa de Valores. Não é nada diferente disso. Tem como ficar dono do McDonald's, da Cielo, marca de chinelo da Varianas, da Cartago, do Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco de Santander. Nossa, são 400 empresas. Eu fiz uma análise honesta da Bolsa. Vocês podem ver no meu canal. Vai passando análise, vai vendo todas as empresas que eu fiz. E você vai ver a grande variedade de empresas disponíveis para você ficar dono. apertando o botão. Então, é uma beleza a Bolsa de Valores. Bom, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, comente. E até o próximo vídeo.